Muito bem, estamos de volta no programa de hoje, a gente vai falar sobre um item, sobre uma questão sobre saúde dos olhos, catarata. A catarata é uma das principais causas de cegueira no Brasil e mesmo assim muita gente ainda não conhece muito sobre essa doença e acaba nem reconhecendo aqueles sinais que precisam de atenção. Olha só, para você saber, uma estimativa da OMS diz que a catarata pode atingir 17% da população entre 55 e 65 anos de idade. E esses números alertam o quanto é extremamente necessário ficar atento aos possíveis sinais de alerta, já que não é possível prevenir a doença. A gente quer tirar dúvidas aqui, a gente quer conversar sobre esse assunto, vamos fazer desse momento praticamente um momento de consulta aqui sobre a catarata e a gente está recebendo hoje a oftalmologista, a doutora Mariana Coelho, para nos ajudar nessa missão. Doutora Mariana, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Tudo bem, Teru. Prazer em estar aqui de novo. É, a gente que está feliz, prazer em recebê-la e obrigada por aceitar o nosso convite, falando sobre catarata. Eu acho que quando a gente, falei aqui, né, que não tem uma prevenção, mas quando a gente conversa sobre o assunto já é uma maneira de cuidar, né, doutora? Com certeza. Catarata é uma doença que na maioria das vezes tem poucos sintomas ou demora muito para que as pessoas percebam. Por isso que a gente tem que ficar atento aos detalhes, né, e também passar em consulta com a oftalmologista catarata todo ano. E isso vai ajudar a gente a diagnosticar e tratar mais cedo, né? Doutora, ajuda a gente a entender melhor o que é a catarata. Eu trouxe um olhinho pra vocês, pra mostrar que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Um olhinho aqui pra gente ver. Esse é o nosso olho, né? A gente tem uma lente que chama cristalina, que quando a gente é jovem, essa lente é transparente e ela fica bem nesse lugarzinho aqui que eu vou colocar pra vocês. E assim a gente passa luz e a gente consegue enxergar bem. Mas a principal causa de catarata é o envelhecimento. E esse envelhecimento, ele faz com que a nossa lente do olho fique assim, ó, fique opaca, amarela, e aí não deixa mais passar luz. Então não tem como o paciente enxergar bem, né? E ela só vai evoluindo ou piorando. E aí quando a gente diagnostica, a gente precisa trocar essa lente pra que volte a passar luz e que a pessoa possa enxergar novamente bem como ela enxergava. E daí a gente escolhe uma lentezinha, vou mostrar aqui pra vocês, uma lentezinha, e aí a gente coloca naquele lugar e aí volta a passar luz de novo. Então a catarata é uma coisa que é nossa, é a nossa lente do olho. Não é aquela carninha que tem gente que acha que cresce em cima do olho, né? Ela é a lente que opacificou. E aí a gente precisa resolver isso e voltar a deixar passar luz no olho de novo. Então é uma causa de cegueira reversível que a gente fala, né? Ai que bom, né? Porque quando pensa em... Até em procedimento com os olhos eu sempre fico até agoniada. Eu quero saber o seguinte, como é que essa catarata, ela vai acontecer? É, faz parte do envelhecimento, faz parte de um desgaste natural dessa lente que a gente tem aí por trás, então, no cristalino? Sim, faz parte do envelhecimento. Eu costumo falar pros meus pacientes que catarata é igual ruga, todo mundo vai ter um dia, se viver o suficiente. Então não tem muito como escapar. Talvez um dia a gente tenha outros tipos de tratamento. Hoje o único tratamento possível é a cirurgia. Até queria deixar um alerta, porque existem pessoas falando que exercícios melhoram a catarata. Isso tudo não é verdade. A verdade é que o procedimento que realmente trata a catarata é a cirurgia. Porque não tem como o exercício mudar isso aqui, né? Que é a pacificação, foi endurecida. E quanto mais as pessoas esperam pra ir tratar ou buscar ajuda, mais é danoso ou mais complicações têm riscos na cirurgia. Por isso que a gente precisa estar atento. Mas é, como você falou, a senilidade, né? Que é o envelhecimento, é a principal causa de catarata. Catarata, mas existem outras, né? Então assim, tem gente que vai ter catarata por 50 anos? Tem. Eu já operei pacientes com 3 anos de idade, existe também a catarata congênita, genética, né? Mas a principal causa de catarata é o envelhecimento. Após os 70 anos, o índice de catarata é muito alto. Chega a mais de 70% da população nessa idade. E todo mundo aqui no Vida e Saúde se cuida, faz atividade física, se alimenta bem? Então certamente vamos viver até depois dos 70 com saúde, doutora. Então a gente vai cuidar disso. Agora é o seguinte, eu me lembrei que anos atrás eu comprei um carro. E esse carro eu cuidei direitinho, ele tá bonitinho. Mas os faróis começaram a ficar turvos. E eu já mandei polia, ele fica bonitinho. Só pra exemplificar, né? Isso que você falou de fazer exercício. Não adianta ficar ligando os faróis ou focando aqui ou ali, que aquilo não vai melhorar. A lanterna ali, o vidrinho, continua opaco. É só um procedimento realmente, ou a troca, que vai fazer aquilo voltar a funcionar. Lembra disso você em casa. Só que a gente se adapta, doutora, até as coisas ruins na nossa vida. Então quando a gente vai tendo perda da qualidade da visão, a gente não necessariamente vai ficar esperto pra... Opa, pode ser um problema oftalmo, oftalmológico, né? Então a gente vai falar agora de sintomas. Porque é isso que vai fazer a gente procurar os seus serviços, os serviços de oftalmologia. Diminuição da visão. Queria que você especificasse pra gente como seria essa diminuição. Ela é pelas laterais, é no centro? Como é que começa isso? Então, Teru, na verdade isso é variável, né? A gente fala diminuição na visão porque a gente cai o número de letras mesmo que a gente lê com a catarata. Então a catarata é o seguinte, você chega no oftalmo, mesmo com óculos ou fazendo uma receita nova, você não consegue ler todas as letras que uma pessoa normal leria, né? Por quê? Porque tá opaco. Aqui até tem dois tipos de catarata pra vocês verem. Elas não são iguais, às vezes elas ficam amarelas e pegam o eixo da visão, o centro, igual você falou, ou às vezes começam na periferia mesmo e vai fechando até chegar no centro da visão. Existem vários tipos de catarata, mas a regra é que a diminuição da visão, ela vai acontecendo e aí o paciente às vezes não percebe ou às vezes acha que o óculos tá sujo, sabe? Parece que não limpa nunca, você tenta limpar, tenta limpar e fica aquela visão suja, né? Olha aí, boa dica então pra você dessa diminuição da visão. Olha esse outro sintoma aqui, doutora, que eu queria que você comentasse, que é a sensibilidade à luz. Isso aqui tá atrelado a muitas outras doenças, hipotireoidismo, por exemplo, pode dar essa daqui, e outros problemas mais agudos, mas o que seria essa sensibilidade à luz, sendo que o olho tá de repente mais opaco, ali ou mais fechado e teoricamente seria o oposto, né? Ele ficaria mais resistente à luz. É porque tem um tipo de catarata específico, que a gente chama de catarata subcapsular posterior, que ela opacifica a região do final do cristalino, bem aonde a gente tem o foco da visão. Então, esse tipo de catarata tem bastante sensibilidade à luz e ela pega bem o centro da visão, ela começa pelo centro. Aí, quando chega à noite, a pupila dilata, a pessoa enxerga melhor. Então, isso é um sintoma que às vezes aparece assim, doutora, à noite eu tô enxergando melhor, de dia tá incomodando a luz. Olha só. E eu não enxergo bem, mas porque de dia a pupila tá fechada, né? E aquele centro, ele tá comprometido. E aí, quando a pupila abre à noite, a gente enxerga pela periferia e aí a visão melhora. Então, nesses casos, desse tipo de catarata, inclusive, esse tipo de catarata é mais comum em pacientes que usam corticoides, que são medicações que às vezes a gente acha que pode usar sempre que quiser, né? Mas não é assim. Então, pacientes alérgicos que usam muito corticoide, pacientes que têm problemas oculares, inflamações. Existe uma doença, que é o uveíte, que é uma inflamação ocular. Ela também causa catarata. E a gente usa bastante corticoide também. Então, acaba evoluindo tanto pelo corticoide como pela catarata. O corticoide que causa catarata é o colírio, principalmente, mas também o comprimido. Então, quando a gente toma vioral, a gente pode causar exatamente esse tipo aí de catarata, que causa sensibilidade à luz também. Gente, mais um alerta pra você não se automedicar, como a gente sempre tem frisado aqui no Vida e Saúde. E também pra você não só não fazer isso sozinho, mas pra você discutir com o médico que indica esse tipo de medicamento pra você, pra você avaliar aí ganhos e perdas, tá? Fique atento, então. Gostei muito dessa explicação sobre sensibilidade à luz. Muito interessante. Olha esse outro sintoma aqui que você precisa ficar atento, que é, se você tá mudando frequentemente o grau dos óculos, pode ser que seja catarata. Não é? O envelhecer também vai causar essa necessidade mais constante, doutora. Exato. Mas é um pouco diferente. Quando a gente envelhece, a nossa tendência é ter graus mais positivos que a gente fala, a gente ficar mais hipermétrico. Então, eu tinha um grau de hipermetropia, aí eu tô envelhecendo, daqui a pouco já tá 1,5, depois já tá 2. Isso é normal. É que a catarata, ela tende, quando ela é do tipo nuclear, que é essa que a gente viu, que pega o cristalino todo, essa catarata, ela causa miopia. Então, se eu tenho 3 de hipermetropia, o meu grau começa a cair. Então, aí passa a ser 2, aí passa a ser 1. De repente, a pessoa tá miope mesmo. Então, ontem mesmo eu atendi um paciente que tinha 1,5 positivo num olho, que não tinha catarata, e no outro olho ele tava com menos 3,5 de miopia. Então, esse olho da catarata, ele miopisou, que a gente fala. Ele veio pro mais negativo. Mas mesmo com óculos, igual eu te falei, a visão não fica nítida. E eu vou lembrar só também de uma outra causa de catarata nesse caso, que é o trauma ocular. Esse paciente tava com uma vista bem diferente, porque ele tinha batido o olho. E o trauma ocular causa a catarata também, é um outro tipo de causa da catarata, né? Olha aí, gente, uma lesão mais física aí, que também precisa de atenção. Às vezes a gente machuca, ah, não, tá tudo bem, não vê sangue, né? Não vê nada anormal, mas aquilo vai gerar uma sequela, um problema que você não tá percebendo. Vamos correr atrás. Esse aqui eu achei interessante, doutora. Porque ele é um efeito, talvez um sintoma secundário. A depressão. Talvez porque o paciente não esteja mais enxergando a vida como ela, de fato, é. Às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente desejaria não enxergar tudo como é, de fato, mas brincadeiras à parte. Isso pode tirar, sim, o gosto pela vida. Com certeza, Teru. O que que acontece? Saiu um estudo recentemente falando sobre a depressão, sobre catarata, fazendo a piora dos sintomas de depressão. Você imagina, o que que é enxergar tudo por uma leite, assim, passando bem pouquinho a luz. Então, a gente enxerga tudo inoveado. E imagina como que fosse um dia nubado, todos os dias. É óbvio que a gente fica mais triste, né? Sim. Mais depressivo. Então, se a pessoa não busca ajuda, às vezes a gente tá tendo sintomas de visão ruim. A catarata, ela tira a visão das cores também. Então, a gente começa a ver tudo amarelado. Então, sem a gente perceber, porque a perda é tão lenta, tão lenta, que a gente não percebe. A gente acha que é sempre assim, né? A gente vai acostumando devagarzinho com o que é ruim, na verdade. E aí, a gente, de repente, vê tudo embaçado, um mundo menos cor, menos colorido, tudo meio amarelado. E aí, isso faz a gente ficar mais triste. Então, a gente foi visto no estudo que as pessoas que operaram a catarata tiveram melhora dos sintomas de depressão. Puxa, que legal saber disso. Porque, às vezes, a gente fica buscando uma causa, uma origem só emocional. Porque todos nós temos, somos seres humanos. A gente tem vários itens compondo a nossa vida. Mas, se você puder reduzir um problema desse que é tão mais simples, pontual, puxa vida. Ter um ganho enorme aqui, se livrando da depressão, vai ser incrível. Daqui a pouquinho a gente vai falar como você precisa e deve buscar ajuda. Mas eu ainda queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre, olha, quedas. As quedas, faz parte daquela que você comentou sobre o paciente ter tido um batido o olho, machucado o olho? Não, é que o paciente está enxergando mal, né? A gente não percebeu, mas o idosinho está com uma visão ruim. E aí, ele cai, porque ele não está enxergando bem. Então, o aumento das quedas, a gente tem que lembrar que quando a gente é idoso, a gente tem osteoporose, né? Então, a gente cai, quebra o fêmur. As quedas no idoso são algo que os geriatras tomam muito cuidado, né? Se o idoso está tendo queda ou não, porque isso agrava bastante as comorbidades do idoso, né? Às vezes, ele tem que ficar acamado depois de uma queda. E a visão embaçada pode ser a causa da queda do idoso, porque ele não está enxergando bem. Eu imaginei que a queda aqui seria, talvez, um fator, não um produto, né? Mas, na verdade, a origem, mas, olha, é interessante. É um sintoma de que ele não está enxergando bem. Se eu bati o olho, eu posso ter a catarata, eu posso causar a catarata pelo trauma ocular. Mas as quedas do idoso, elas podem ser causadas por ter uma catarata e uma visão ruim, né? O idoso, às vezes, não enxergar uma escada direito. Faz sentido. E aí, tropeçar, né? Faz todo sentido. E aí, esse último sintoma aqui que eu queria que você comentasse, acho que você já até comentou de outras maneiras aqui, né? Mas a visão fica esfumaçada, nublada, amarelada, como você disse aqui. E vai depender do tipo de catarata para esse sintoma ficar um pouco mais específico, né? Ou não, enxerga melhor à noite, enxerga pior durante o dia. Sim, mas na maioria das cataratas, o sintoma é isso. Isso é ficar sem a nitidez da imagem. Então, a gente fica vendo tudo embaçado. Então, muitos idosos falam, doutora, eu limpo o óculos, não melhora a minha visão. Parece que o óculos está sempre sujo. Então, fique atento aí, porque às vezes não é o óculos que está sujo, né? E sim, lá dentro do olho, a sua lente de dentro do olho, que era o cristalino, que está virando uma catarata. E aí, a gente tem que trocar a lente. Agora, doutora Mariana, é o seguinte, no começo da conversa, você pegou o seu modelo aí do olhinho, você pegou uma lente, mostrou como é que é a original, trocou essa lente. Parecia um procedimento tão simples resolver a catarata. Eu quero saber se realmente, qual arriscado é fazer uma cirurgia dessas, porque muita gente acaba não buscando ajuda, porque tem essa agonia de mexer com os olhos, assim como tem gente que não vai no dentista, né? Porque tem medo de sequela, medo de ficar cego de fato. Ah não, pelo menos assim eu estou meio que no controle, né? Conta pra mim um pouquinho sobre como é que é isso. Colírio poderia ajudar? Existe algum limpa, limpador aí dessa lente que poderia resolver? Fala pra gente sobre soluções agora. Não, ó, não existe colírio nenhum ainda no mundo, né? Lógico que existem estudos que sempre buscam, né, alguma outra solução, mas hoje em dia a gente não tem nenhum colírio, nenhum exercício que trate a catarata. Existe apenas uma solução, a gente tem que trocar aquela lente que está embaçada e colocar uma lente transparente no lugar. As pessoas têm medo, por exemplo, você falou, é verdade, tem muita gente que tem meio receio, né, da cirurgia. Afinal, é uma cirurgia. Mas, se a gente não opera a catarata, ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo todo. Então, não tem, ela só vai piorar, não é uma coisa que a gente melhore ou consiga voltar atrás. Tá. Então, se a catarata já chegou num estágio que é necessário cirurgia, e aí aqui eu vou deixar claro que existem estágios, né, então ela pode estar só no início e a gente opte por não operar. Mas quando ela começa a realmente cair a visão, não vale a pena mais esperar porque daí o paciente perdeu qualidade, né, perdeu qualidade de visão. E daí a gente indica cirurgia. Essa palavra procedimento simples é uma palavra que a gente não gosta, né, de usar. Por quê? Porque banaliza um procedimento que ele é muito rápido, muito tranquilo, muito confortável de fazer. E é uma cirurgia que a gente gasta em torno de 15 a 30 minutos. É um procedimento rápido, um dolor, o paciente não tem dor na cirurgia, e no pós-operatório, muito dificilmente tem alguma queixa de dor. Quais são os cuidados? Me fala dos cuidados desse pós-operatório. O paciente fica quieto, porque ele quer fazer tudo, porque ele nem percebe que fez um procedimento. Pode assistir televisão? Pode ficar quietinho assistindo TV? Pode, pode ler. Esse tipo de coisa não prejudica. Então, é um pós-operatório muito tranquilo. O que a gente orienta, às vezes, é não cozinhar, pra não ficar com muito bapho, assim, e ter o risco de contaminação da cirurgia de alguma forma, apesar de ser muito baixo, né? Mas eu queria deixar claro, Teru, que o risco da cirurgia é menos de 1%, é muito baixo. A cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo todo. Hoje a gente tem muita tecnologia, tem muitos aparelhos modernos, tá? A cirurgia evoluiu muito nos últimos anos, justamente por ser uma cirurgia muito realizada, né? Então, hoje a gente tem um nível de segurança muito alto, e a gente pode, sim, submeter uma cirurgia com bastante tranquilidade, e aí o paciente fica tranquilo. A gente pede pra ficar mais tranquilinho, não pegar peso, não limpar a casa, né? Fala vida de madame aí por uma semana, e depois volta ao normal. Chama a filha, chama a vizinha, chama o amigo pra te ajudar nessa uma semaninha aí, pra você fazer direitinho, porque se você não cuida do pós, você arranja um problema maior pra depois. Então, segue as dicas aqui da doutora Mariana. Doutora, eu quero te agradecer pela aula por aqui hoje. Obrigada, foi bem didático, foi uma consulta gostosa, você explica muito bem. E eu tenho certeza que o pessoal de casa amou essas dicas e orientações, e podem aproveitar muito bem o seu conteúdo lá no Instagram. Tá passando aqui na tela, doutora mariana.coelho, no Instagram, arroba dramariana.coelho. E quero saber se pode mandar direct por lá, doutora. Pode sim, eu sempre tiro dúvidas lá pelo Instagram, pode ficar com a vontade, quem quiser tirar dúvidas. Ai, gostoso. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Tá, Teru, obrigada a vocês. Gente, é o seguinte, a gente vai pausar agora, depois dessa aula sobre catarata. Vamos fazer um intervalo curtinho, o doutor César volta aqui no Claramente, ele prometeu novidades sobre o transtorno afetivo bipolar. E ainda hoje tem receita boa pra você, nutritiva, saudável, linda, é o pudim de laranja com beterraba, que eu te ensino daqui a pouquinho. Vida e saúde volta já. E aí E aí E aí E aí